Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Antes de assistir, clique aqui e se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu like. Acesse nosso site clicando aqui. No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo, Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que o anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Testana noticia o fato. Leia o resumo completo clicando no link da descrição e acessando nosso site. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti